O que foi a conclusão de várias reuniões que a gente já vem fazendo nesses últimos seis meses? Antes mesmo de eu tomar posse na prefeitura, eu já vinha conversando com esse grupo de investidores de Belo Horizonte sobre esse investimento que vai ser a Avenida Manaim. Então vai ser um polo comercial, lá vai ser onde a gente vai fazer a nossa UPA também, que estava dentro dos nossos acordos. Inclusive tem uma área também para um novo centro administrativo que a gente chegou aqui a um acordo hoje. Então para a Coronel Fabriciano é um salto, é um salto. Aquilo que eu venho falando no decorrer desses três meses. Então estamos falando aqui de um investimento de mais de 150 milhões de reais, fora a quantidade de empregos que vai ser gerado já agora, de imediato, nos próximos quatro meses, que vai começar toda a infraestrutura daquele bairro. Nós assinamos hoje a desapropriação da última casa que faltava para ligar a Avenida no Silvio Pereira. Então, dentro dos próximos 60 dias, a gente deve liberar a Avenida. E aí, de imediato, vai se fazer a Operação Urbana Conssociada, que vai consolidar tudo ao mesmo tempo. Então, de imediato, vai a UPA, que o prefeito já é a menina dos olhos, do prefeito, a UPA. E nós já vamos, dentro do nosso projeto, começar o estudo para a implantação de um shopping. Dentro do complexo, nós pretendemos instalar um shopping, um strip shopping, e realmente é um centro de desenvolvimento econômico e administrativo para a cidade fabriciana, inclusive com a previsão de implantação lá também de um polo tecnológico, visando aproveitar exatamente o desenvolvimento para a Unileste, para os alunos da Unileste. E aí